Olá, a mudança sobre o uso de extintor de incêndio para carros gera prejuízo no comércio em toda a capital paulista. Os comerciantes se preparam para as vendas de extintores de incêndio, ou melhor, se prepararam para a venda de extintores tipo ABC para veículos. E agora estão convivendo com os prejuízos após a lei nacional que obrigava a colocação do equipamento ser cancelada. Pois é, os extintores passariam a ser obrigatórios a partir de 1º de outubro. Mas na quinta-feira passada, dia 17, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, decidiu que o uso será opcional. Nos postos de combustíveis e lojas de autopeças, as vendas pararam e os estoques estão cheios. Com a decisão do CONTRAN, o extintor será opcional para carros de passeio e caminhonetes, mas continua obrigatório em caminhões, ônibus, micro-ônibus e veículos que transportam produtos inflamáveis. Pois é, mais uma medida polêmica. Confira agora os destaques desta terça-feira, dia 22 de setembro. A audiência pública debate a obrigatoriedade da disciplina de filosofia no ensino fundamental. Igreja Evangélica Assembleia de Deus recebeu homenagem do Legislativo Paulista. A audiência pública defende a reabertura do Teatro Hilton em São Paulo, a partir de agora no Jornal da Assembleia. E a atual Legislatura Estadual completa seis meses e faz um balanço do trabalho realizado até aqui. Confira na reportagem de Mauro Frisma. Os 94 deputados estaduais tomaram posse no dia 15 de março e, naquele mesmo dia, escolheram os integrantes da mesa diretora, que comanda as atividades administrativas e parlamentares da Assembleia Legislativa. Declaro ele presidente da Assembleia com meu voto. A atual mesa diretora é formada pelo presidente Fernando Capês, do PSDB, pelo primeiro secretário, Enio Tato, do PT, e pelo segundo secretário, Edmir Chedi, do Democratas. Os primeiros seis meses de trabalho da atual Legislatura mostram em números o resultado do esforço parlamentar. Ao longo das 99 sessões ordinárias e 55 extraordinárias realizadas no período, foram aprovados 138 projetos. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa comemora a conquista de vários avanços para a sociedade paulista. Outra coisa que foi muito importante aqui foi a criação da ouvidoria e também da corrigidoria interna aqui da Assembleia Legislativa. Boa parte do trabalho dos deputados se concentrou na limpeza da ordem do dia, que é a lista de projetos a serem votados aqui no plenário. Estava congestionada, basicamente, por vetos a projetos de lei de autoria parlamentar. Constavam desta relação mais de 700 itens e que, aos poucos, foram sendo apreciados. Algumas matérias estavam na pauta de votação havia 18 anos. A limpeza abriu espaço na casa para que os deputados passassem a discutir temas mais atuais e de interesse imediato da sociedade. A medida, com o objetivo de descongestionar a ordem do dia, permitiu a votação de dezenas de novas normas, analisa o presidente Fernando Capês. Em seis meses de legislatura, a Assembleia Legislativa votou 742 projetos de lei, aprovou 25 novos projetos encaminhados pelo governo do Estado, aprovou todos os projetos encaminhados pelo Poder Judiciário e aprovou leis de deputados muito importantes. Toda essa atividade fez com que o presidente da Assembleia, que representa os deputados da Assembleia Paulista, fosse eleito presidente do colégio de todos os presidentes e assembleias do país. Então, São Paulo está atuando e resgatando o protagonismo do Poder Legislativo. O trabalho realizado pelos deputados fortalece o Poder Legislativo em seu papel de se aproximar dos cidadãos. Poucas pessoas conhecem a Assembleia Legislativa. Muitos passam pelo prédio que fica exatamente em frente ao Parque do Ibirapuera e não sabem o que funciona aqui dentro, para que serve a Assembleia. E de maneira que nós estamos procurando democratizá-la, torná-la acessível à população, torná-la mais conhecida e a população saber que ela é útil, sim, que ela é importante, que ela pode tomar decisões que influem e mexem na vida das pessoas. Bom, hoje, terça-feira, 22 de setembro de 2015, em cidades do mundo todo acontecem ações em defesa do meio ambiente e também da qualidade de vida, conhecido como o Dia Mundial Sem Carro. Pois é, o deputado Alencar Santana Braga, do PT, em comemoração ao dia, teve a iniciativa de vir à Assembleia de Bicicleta. Ele saiu na parte da manhã de Guarulhos e chegou, nós vamos saber agora, inclusive, com o Jorge Machado, ele chegou aqui na Lespe. Jorge, até para saber que horas o deputado chegou. Tudo bem? Você tem informações ao vivo aí. Olá. Olá, Sérgio. Olha, íntegro e bem disposto o deputado Alencar Santana Braga, do PT, chegou à Assembleia. Que hora, deputado, e como foi a hipopéia de sair de Guarulhos, vizinha nossa aqui, a capital, e chegar ao Palácio Nove de Júlio? Chegamos aqui 10h40, viemos pedalando de Guarulhos, saímos de lá 8h40, estamos de duas horas e paramos pelo caminho, conversamos com as pessoas, né? Hoje a gente vai até mostrar demais o senhor chegando aqui à Assembleia Legislativa, deputado. No Dia Mundial Sem Carro, né? O dia onde, para fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento, também sobre os meios de transporte que a gente utiliza diariamente, né? O objetivo é deixar o carro em casa, vir de ônibus, vir de metrô, vir a pé, vir pedalando. Nós viemos pedalando, tranquilo, usamos aí na capital, em todo o percurso, a ciclovia feita pelo prefeito Haddad, né? Em Guarulhos não tem ciclovia ainda, vamos batalhar para que tenha necessário, né? Muita gente pedalando, é algo saudável. E como foi encarar o trânsito em São Paulo, que falam que é muito agressivo, muito hostil para a bicicleta e principalmente esse calor, eu vi aí nos termômetros, trinta e dois, trinta e quatro graus. É, o sol foi forte hoje um pouco. Não, de fato no trânsito é agitado, né? Tem que tomar cuidado, mas pela ciclovia a gente tem um pouco mais de segurança, ciclista, né? Dá para vir com tranquilidade, tem a rota, só ir buscando alternativa, com certeza chega com segurança, né? Isso que é algo importante. E também viemos e vamos voltar hoje, vou voltar de ônibus, vou voltar de metrô, né? No caso, metrô, ônibus, para chegar até a cidade de Guarulhos. Espero um dia poder chegar em Guarulhos de metrô. Essa é a nossa luta, inclusive vim pedalando com a camisa do movimento Guarulhos, que é metrô, porque é a segunda cidade do estado de São Paulo, um milhão e trezentas mil pessoas. Se tivesse metrô, não só no dia sem carro, mas diariamente, tantas outras pessoas utilizariam esse meio de transporte para chegar mais rápido à capital, descansando mais, ficando mais tempo com a família, tendo tempo para estudar, para fazer uma atividade de lazer, uma atividade esportiva, porque hoje o trabalhador sofre aí duas horas, duas horas e meia no trânsito, desgastante, estressante, né? Enfim, gasta o seu dinheiro, gasta o seu tempo, chega cansado, isso não é justo e ainda polui o meio ambiente, né? A gente espera que o governador cumpra com a promessa que ele fez ao povo de Guarulhos, há várias eleições, inclusive na última, novamente, dizendo que o metrô chegaria até a nossa cidade. Eu, como deputado, vou continuar cobrando, vou continuar reivindicando, porque isso é uma necessidade da cidade de Guarulhos. E vai continuar pedalando também ou é só no dia mundial sem carro que o senhor estava disposto a vir aqui, de bicicleta de Guarulhos para cá? São mais de 40 quilômetros, deputado. É, uns 30 e pouco, 40, né? Acabou nem medindo, a gente veio para o caminho alternativos, né? É, foi a experiência gostosa, viu? Adorei, foi muito bom, vim com um assessor nosso também veio, o advogado Carlos Eduardo também pedala, né? Nós estamos combinando aí, de no mínimo uma vez por semana agora, vim pedalando. Sai um pouco mais cedo, em torno de 7 horas, chega aqui umas 8h30, perto das 9h, dá para tomar um banho, fazer as demais agendas, né? Esse é o nosso objetivo, menos uma vez por semana, a gente vir de bicicleta, é possível, você se sente bem, né? Praticar atividade física é importante, né? Nos motiva, você chega mais motivado para as demais atividades do dia, né? Que mais pessoas façam isso e aqui na Assembleia precisamos também aí ter um bicicletário para, não só para os funcionários, para os deputados que eventualmente usam, para quem, para a população que possa chegar a casa de bicicleta e querer falar com algum deputado, resolver determinada coisa, como entalações boas é para todo mundo. Parabéns, sucesso, deputado. Sérgio, é com você. Olha, Jorge, o deputado Alencar Santana está mostrando aí que está em forma, porque vindo um sol desse, não é brincadeira não, mas é importante, né? Usar outro meio de transporte, o trânsito em São Paulo está cada vez pior. Bom, e agora a previsão do tempo para quarta-feira amanhã em São Paulo, tempo bom e ensolarado na capital, a máxima prevista é de 31 graus. Em Campinas, a quarta-feira vai ser de tempo bom com sol, a máxima fica nos 30 graus. Em São José dos Campos, o sol aparece entre nuvens na quarta-feira, a máxima chega aos 30 graus. Em Sorocaba, a quarta-feira, com tempo bom, máxima de 30 graus. Em Ribeirão Preto, a quarta-feira vai ser de tempo bom com sol, os termômetros chegam até os 33 graus. Você vai vir a seguir, a audiência pública debate a obrigatoriedade da disciplina no ensino fundamental de filosofia. Os detalhes você vai ter depois do intervalo. Até já. Estamos comemorando pela primeira vez o Dia Estadual do Ciclista, após a inclusão da data no calendário oficial de eventos no Estado de São Paulo. O projeto de lei que criou a data foi uma iniciativa da Assembleia Legislativa de São Paulo e a repórter Viviane nos traz agora mais informações. Olá, Viviane. Oi, Sérgio. O Dia Estadual do Ciclista foi criado por iniciativa da deputada estadual Célia Leão, do PSDB. Lembrando que hoje também é o Dia Mundial Sem Carro. E nessa data tão importante, a Rede Nossa São Paulo e a Fê Comércio, que é a Federação do Comércio aqui de São Paulo, divulgam uma pesquisa feita com 700 moradores de São Paulo e também feita pelo IBOP. E os resultados a gente vai divulgar agora para vocês. Então vamos lá. 80% dos entrevistados disseram que deixariam de usar o carro se houvesse uma boa alternativa de transporte. Esse número é maior do que o que a pesquisa revelou no ano passado, que eram 71%. Em relação às bicicletas, 7% dos entrevistados afirmam usar a bicicleta todos os dias aqui na cidade. Agora, presta bem atenção nesse número, Sérgio. 44% dos moradores entrevistados afirmaram que usariam a bicicleta caso houvesse mais segurança. Quem vai explicar o que esse resultado significa para a gente agora é a diretora do IBOP, a Márcia Cavallari. Segurança, quando a gente fala em relação ao que as pessoas estão sentindo, é por causa desse medo de trafegar no meio dos carros, tem pedestre, mas agora tem ciclovia também. Sim, a segurança aborda várias questões, inclusive a segurança em relação a roubos, assaltos, nas ciclovias das marginais, que tem muitos relatos de segurança em relação a isso. Então, a segurança são em dois aspectos. Em relação a segurança física, em relação a violência e assaltos e segurança em relação a trânsito. É claro que nas ciclovias a segurança em relação a trânsito é maior, mas também com alguns casos recentes que ocorreram as pessoas ficam bastante preocupadas. O importante é ver que ao longo dos anos a questão da segurança nas ciclovias é uma demanda maior do que em anos anteriores, talvez em decorrência até dos próprios fatos relatados aí nos últimos tempos. Bom, em relação a ciclovia também, 59% dos entrevistados se disseram favoráveis. Sim, esse índice era bastante bem maior, chegou a ser 80% ao longo dos anos e agora à medida que as ciclovias estão sendo entregues, estão sendo construídas, o nível de favorabilidade diminui em relação a outros anos, mas ainda permanece com mais da metade dos paulistanos sendo favoráveis à construção de ciclovias. Acho que é uma questão também da consciência, da mobilidade na cidade, da questão da poluição e tendo mais segurança, acho que as ciclovias serão mais bem aproveitadas. Agora, esse índice que eu falei no comecinho de 80% dos entrevistados deixariam de usar o carro se houvesse uma alternativa viável, isso diz muita coisa. Sim, então, o plano é grande, porque para resolver esse problema de mobilidade na cidade não são apenas os ônibus, tem a questão de metrôs e trens, onde a malha de construção de trens e metrôs deve ser ampliada, ao mesmo tempo tem a questão também dos próprios ônibus, em relação ao conforto, em relação ao tempo de espera, em relação ao tempo de deslocamento na cidade. Então, à medida que essas alternativas vão se colocando, a população vai se apropriando desses novos modais. Muito obrigada pela entrevista. Então, Sérgio, o negócio é pedalar, viu, para a saúde e para sair desse trânsito maluco que a gente enfrenta todo dia com você. Mas também, né, Viviane, não só na questão da segurança, né, a gente tem que priorizar também o trajeto das ciclovias para não evitar e também não ocorrer os acidentes como ocorrem aí, a gente fica sabendo aí pelo noticiário da televisão. Bom, uma audiência pública realizada aqui na Assembleia discutiu o projeto de lei 194 de 2015 do deputado Carlos Giannardi do PSOL, que quer tornar obrigatória a disciplina de filosofia no ensino fundamental. Há 2.500 anos a filosofia vem navegando no universo do conhecimento. A palavra grega, que significa amor à sabedoria, sempre esteve presente na vida dos estudantes. Quer ver só? Quem nunca ouviu a frase, penso, logo, resisto. Ou ser ou não ser, eis a questão. Pois é, muita coisa mudou e é o que tudo indica, elas andam bem longe das salas de aula. A criança entra na escola no ensino fundamental, ela já começa a ter aulas de política, ética, cidadania, moral e todas essas coisas onde vai formar a pessoa humana, não é? Nós dizemos, então, trabalhar o ser humano. As questões técnicas têm outras disciplinas que fazem isso. A filosofia, ela se fundamenta na humanidade. Por isso, a Assembleia Legislativa de São Paulo trouxe uma audiência pública para casa. Eu sou da tendência de que os educadores deveriam ter uma boa formação filosófica e serem capazes de, em momentos oportunos, puxarem essa discussão, essa reflexão com as crianças e com os jovens. Deixando para o ensino médio um trabalho mais sistemático, mais organizado, relativo à produção filosófica e às reflexões que os filósofos fizeram sobre esse sistema, de tal maneira, alimentar a reflexão desses jovens, etc. Isso é um pouco... a discussão vai por aí. A proposta foi discutir sobre o projeto de lei 194 de 2015, que torna obrigatório a inclusão da matéria filosofia no ensino fundamental. No último exame nacional do ensino médio, o Enem, 529 mil alunos tiraram nota zero em redação. Quadro que se repete com alunos paulistas. 85% dos estudantes com mais de 17 anos de idade não têm conhecimento e raciocínio suficientes para escrever um texto. Nós queremos introduzir na grade curricular das escolas estaduais, na área do ensino fundamental, a disciplina de filosofia, que é uma disciplina importante que já existe no ensino médio. Ela é obrigatória hoje pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós temos muitas redes de ensino já no Brasil e muitas escolas também particulares que já introduziram essa disciplina de filosofia. Ela é fundamental hoje para fazer o aluno pensar, para contribuir para o pleno exercício da cidadania. A audiência pública no Legislativo Paulista defende a reabertura do Teatro Hilton em São Paulo. A reportagem é da Maria Fernanda Pauli. A Comissão de Direito às Artes da Ordem dos Advogados do Brasil tomou a iniciativa. A recuperação do teatro antigo, o Teatro Hilton, que fechou por ocasião do fechamento do Hotel Hilton e que agora foi ocupado pelo Tribunal de Justiça. E que, na ocasião da assinatura daquele contrato de locação, foi prometida a devolução do teatro para a cidade, no mínimo para a Secretaria do Estado da Cultura. Então, a OAB se recordou dessa promessa e foi cobrar essa promessa. Mas, infelizmente, nesse primeiro momento ainda, o Tribunal entendeu que não poderia, por alguns motivos, fazer essa sessão nesse momento. E nós respeitamos, mas ficamos muito felizes que o deputado Carlos de Arnazzi entendeu que esse nosso pleito é legítimo e que os argumentos oferecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não são suficientes para manter um teatro fechado nesse momento, em que seria muito necessário que a cidade tivesse outros aparelhos culturais, em especial os teatros. E aquele teatro está fechado, reformado, novinho, Então, não tem motivo para ele ficar ali fechado, para uso restrito dos desembargadores que ali trabalham. O teatro fica no subsolo do Hotel Hilton São Paulo. No dia 18 de dezembro de 2004, o primeiro hotel de bandeira internacional da maior cidade do país fechou as portas. Em 2007, o Tribunal de Justiça do Estado alugou o prédio, que na época estava sendo reformado com verba pública. Na nossa cidade, nós temos poucos espaços públicos para as artes em geral, principalmente nessa área do teatro. Então, esse movimento aqui na Assembleia Legislativa visa fortalecer um movimento social importante aqui, que tem como objetivo central resgatar um teatro histórico aqui na nossa cidade, o Teatro Hilton, para que ele seja disponibilizado para atividades públicas, para os grupos de teatro. O TJ de São Paulo declarou, na época, que cederia o prédio para a Secretaria de Estado da Cultura, depois do término das obras, o que não aconteceu. Atualmente, o teatro é utilizado esporadicamente pelo TJ de São Paulo, para eventos, palestras e algumas outras atividades internas. Hoje, o teatro está na alçada do Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça entregue esse prédio. Esse prédio, não, esse teatro para a população, porque o aluguel é financiado com dinheiro público. O TJ alugou o prédio, cujo teatro está dentro desse prédio. Agora, todo o financiamento ali é com dinheiro público. Então, nada mais justo de que o teatro venha a ser utilizado pelos vários grupos de teatro que nós temos aqui, teatros de rua na cidade de São Paulo. Nós temos vários grupos organizados que precisam muito de espaços. E esse é um espaço público que tem que ser disponibilizado emergencialmente para o teatro da cidade de São Paulo. E vamos a mais previsão do tempo para amanhã, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, a quarta-feira vai ser de tempo bom e ensolarado. A máxima fica em 28 graus. Em São José do Rio Preto, tempo bom, faz calor. A máxima chega aos 35 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira vai ser de sol entre nuvens. A máxima fica nos 29 graus. Em Piracicaba, tempo bom, os termômetros marcam 30 graus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus recebeu homenagem no Palácio 9 de Julho. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. A maior igreja evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus, recebeu uma homenagem aqui do Palácio 9 de Julho. Confira agora na reportagem de Maria Fernanda Pauli. O deputado promoveu uma sessão solene para comemorar os 104 anos da Assembleia de Deus no Brasil. A importância é muito grande a cada ano quando comemoramos, porque relembramos o início, renovamos as forças, nos reencontramos com alguns líderes que, devido à correria do dia a dia, cada um na sua área não é fácil estar encontrando. O presidente da casa, Fernando Capês, participou do evento. O Estado tem que ser parceiro. O Estado é laico, significa que ele não tem religião oficial, mas ele não é laicista, ele não é adversário da igreja, ele é parceiro da igreja e do trabalho social que ela realiza. Por isso, a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, recebe aqui a Assembleia de Deus com enorme prazer. Uma parceria da igreja com o Estado. Cada morro, em cada lugar da periferia dos grandes centros urbanos, você vai encontrar ali uma Assembleia de Deus. Nos rincões mais distantes desse país, você vai encontrar uma Assembleia de Deus. A história da Assembleia de Deus começou com dois suecos que chegaram com a doutrina no Estado do Pará e se espalhou por todo o país. E hoje, nós temos a maior igreja do Estado, da cidade, que leva esse nome que é tão importante para os cristãos no Brasil, porque não dizem no mundo, Assembleia de Deus. De acordo com o consenso, os evangélicos somam mais de 42 milhões no Brasil, um número que ainda deve aumentar. E vamos à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do Estado. Em Franca, tempo bom, faz calor, a máxima é de 30 graus. Em Bauru, a quarta-feira, é de sol entre nuvens. A temperatura máxima chega aos 31 graus. Em Limeira, tempo bom, faz sol, a máxima também é de 31 graus. Em Marília, a previsão do tempo é de sol, faz calor na manhã, na quarta-feira. Temperatura máxima é de 32 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho